Bom, motivados em oferecer ao aluno um ensino de qualidade, uma sala de aula ampliada, um espaço de experimento. Duas alunas do curso de biomedicina, após cursarem a disciplina de citopatologia, que é uma disciplina voltada para a realização do exame de Papa Nicolau, que hoje no Brasil é o exame elencado como o melhor exame preventivo ao câncer de colo uterino. Então, essas alunas vão, uma delas, representando a dupla, vai para uma tribo indígena. Essa tribo fica em uma fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, fazer coleta de material cérvico-vaginal nessas índias. E elas vão trazer esse material aqui para o UNI-BH, para a gente poder tratar esse material e fazer a leitura dessas lâminas. E vamos laudar essas lâminas. Posteriormente, esses laudos serão enviados para um médico ginecologista. Esse médico irá analisar esses laudos e medicar essa população. Por que nós escolhemos, por que as meninas foram motivadas a ir a uma tribo indígena? Porque a gente sabe, alguns autores já citaram a respeito, de que fatores para o câncer de colo uterino é a multiparidade. Quanto mais filhos essa mulher tiver, maior chance dela desenvolver um câncer de colo uterino, motivada, é lógico, pelo papiloma vírus humano, que é o principal vilão envolvido no desenvolvimento do câncer de colo uterino. E questões socioeconômicas, que são fatores motivadores. Porque a gente sabe que é preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer, da realização anual do exame cérvico-vaginal. E a gente sabe que muitas vezes a atenção à saúde, ela não chega nessas regiões da maneira que deveria. Então, a gente gostaria de traçar esse perfil preventivo nessa tribo indígena e levar um resultado depois. E a gente espera sim ter um resultado de qualidade, então não só motivados para pesquisas, mas sim de trabalhar com a inclusão social e conseguir desenvolver bem esse trabalho, gerando bons resultados. A gente confia muito nessa equipe que está indo e a gente tem estrutura para poder desenvolver esse trabalho aqui no UNE.